Música Alô galera, pessoal dicas em pescas Hoje eu vou mostrar para vocês tudo o que aconteceu na fei pesca Subimos a serra aí, eu e mais dois amigos E aí a Paula, minha esposa também O Sérgio Santana e o Lúcio Gouveia Grande campeão e amigo nosso Para conferir tudo o que aconteceu na fei pesca E também visitamos o stand da TNT Onde conferimos várias novidades Entre plugues e o camarão articulado Que depois, mais à frente, eu vou mostrar para vocês Ok? Cumprimentamos todo o pessoal Toda a galera, a família da TNT estava lá Luciano Sobral, Paulinho, Alex Coba Diego Mota, Gilmar Lima E uma infinidade de gente, tinha muita gente lá mesmo Também conferimos Não só a parte dos produtos novos Mas também com o vestuário feminino Que eu vou mostrar para vocês Então, fiquem com as imagens Confiram tudo o que aconteceu na fei pesca Acompanhe aí Olá galera, pessoal Está curtindo dicas de pesca Hoje nós estamos na Expo Norte Aqui na Fei Pesca Para conferir o pessoal aí Dos nossos todos os sites aí, ok? Vamos ver o pessoal da TNT E os outros stands aí Para conferir os produtos Que o pessoal está trazendo Esse ano Para a feira de pesca Aqui em São Paulo Pessoal e região Ok? Vim com dois amigos Sérgio Santana E Lúcio Gouveia Que já estão por aí Então vamos lá Música 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 Pessoal Dicas de pescas aqui no stand Da TNT A gente está aqui com a Kátia Está com o Rafael Daqui a pouco a gente vai pegar Para entrevistar Também está o Gilmar A gente está mostrando aqui Todos os produtos Ali de produtos da TNT Tanto os camarões Como os buffs Vestiário feminino Que a Kátia vai falar também E também as iscas Que a gente está lançando agora Com os modelos mais novos, tá? Então a gente vai pegar eles aí Para mostrar para vocês Todos os produtos da TNT E agora está revolucionando O mercado da peça esportiva Vamos lá Música 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 Girei e lancei Ok? Pessoal é o seguinte No ano passado Eu sou fabricante Aliás Deixa eu começar pelo começo Eu peço com isca artificial Há mais de 30 anos Já estou meio carinho E agora eu sou fabricante E agora eu sou fabricante Há muitos outros fabricantes De isca artificial E no ano passado Eu lancei Uma seleção de iscas Para pescar o doutor Nará Que é o peixe mais pescado Essa seleção Com pães DVD Então eu vou dar de presente Esses três DVDs Ok? Esses três DVDs Na verdade São oito iscas E eu mostro Eu e o Renan Nós mostramos Os trabalhos Alguns tipos de arremessos E nó de multifilamento Com fluo carbono É muito útil Tá bom? Então É o seguinte Ele está treinando Para não perder Tá vendo? Fica esse mal Gloriando Alves Daqui a pouco Eu vou apresentar Para vocês O Alves Ele é um customizador De varas Customizador de varas Alves Escolhe uma pessoa Para dar de presente Esse DVD Por favor Ô Pedrinho Vem cá Pedro Sobe aqui Pedrinho Pessoal Pedro É meu sobrinho Pedro Você já testemunha Esse seu cara de pau Então Agora você vai escolher Uma pessoa Vai dar de presente Esse DVD Tá bom? Olha Olha para trás também Olha lá Olha para frente também Olha lá no fundo também Olha para cá também Para cá Pronto Tá um pescador Lá ganhando o DVD Fala aí pessoal Dicas de pesca Sujumar Lima Diego Mota Guia de pesca Do Robalo Do Cubatão E eu aí também Aprimorando as ideias Hoje estamos aqui Para mostrar para vocês Os produtos TNT Cara Olha o que a gente tem aqui também Lançamento 2015 Lançamento 2015 Os plugins O que a gente tem para mostrar para vocês aqui hoje As riscas japonesas da 2 Estão fazendo o maior sucesso Pescaria aí De roubá-lo O Cubunaré também Está pegando muito azul longo Muito amarelo Uma boa Roubá-lo Peba Roubá-lo Flecha Tá Tem risca de meia água Que é sinker Tem risca que é snowcoach Tem a Zara Carreales Tem a Tide Pencil Está no Stick Está fazendo muito sucesso Ela levanta a flecha mesmo E aí você está lá O Flecha piscina De um barulho Maior e tal E ela levanta muito A gente está aqui com Amigos do Jun Eles estão aqui vendo o produto Conhecendo Que ainda não conhecia Já fez uma pescaria comigo Cheguei mostrar para eles um pouco A gente está mostrando Que o produto Do silicone do camarão Da TNT Ele não tem a tendência de se coletar Quando o peixe dá aquela chupada O peixe pede a pescada É um silicone diferenciado Que ele não escorrece E outra coisa também Que ele não derrete Você pode fechar vários últimos O problema é que a sua caixa Ele não vai derreter Vai ter maior durabilidade E maior resistência Fora que tem uma pasta Quantidade de cores Fala do camarão com retlin Em 2015 agora a gente está lançando O articulado Já está chegando com febre No mercado Camarão com retlin Também é uma especiaria nossa 100% Ajuda muito na pescaria E tem também A parte do BES A parte do BES a gente tem As criaturas Funciona bastante Funciona muito É outro tipo de silicone Um pouco mais mole Por causa do BES Tá Não é mesmo silicone Com qualquer coisa mais gígida Que é por roubá-lo Tá Olha Vai pescar o BES mesmo Está fazendo muito sucesso também Principalmente no sul Salamanda Então é isso pessoal A gente vai estar aí Na feira TNT Quem quiser vencer Vamos estar na área com sucesso Fica a vontade aí E conferir o estande da TNT Beleza? Pessoal Estou aqui no estande da TNT E já estou conferindo as novidades Olha Esse aqui É o único Tá Da TNT É de plástico Muito resistente O melhor camarão do mercado Agora tem A flexibilidade Que você precisava Ok Camarão TNT Novidade Lançamento Delivado do plástico Lançamento 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 Lançamento